Nós acreditamos na mudança. Todo ser humano tem direito à alimentação, saúde, trabalho, educação e moradia. Brasil 2021. Mais de 40 milhões de pessoas sem habitação adequada. Será que ninguém pensa nisso? Será que as pessoas estão mesmo fadadas a viver assim? Em condições tão precárias e perigosas para a saúde de todos? Nós sabemos que pode ser diferente. A arquitetura tem o poder de transformar a vida das pessoas. Casas, comunidades, bairros, cidades inteiras. Todo arquiteto também é um agente de transformação social capaz de promover o direito à moradia digna para todos e todas. A falta de uma política pública para a promoção da habitação digna impacta diretamente na saúde das pessoas e, por consequência, na saúde pública do Brasil, afetando a vida de todos. E isso exige mais do que a construção de novas habitações. É fundamental melhorar a qualidade de 25 milhões de moradias no Brasil, sendo 11 milhões especificamente com carências de estrutura e conforto diversos. Nós trabalhamos para fazer diferente. Acreditamos que a Lei da Atis de 2008 é o caminho para a mudança. A lei foi criada para garantir que famílias com renda de até 3 salários mínimos recebam assistência técnica pública e gratuita, prestada por arquitetos e urbanistas remunerados para a criação de projetos, acompanhamento e execução de obras, reforma, ampliação ou regularização fundiária. Todos os conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados e do Distrito Federal dedicam hoje 2% de seu orçamento para fomentar ações desse tipo em todo o Brasil. Nós podemos mais quando atuamos juntos. Para que a Atis seja uma realidade em todos os cantos do Brasil, é preciso o esforço de vários agentes. Prefeituras, estados e Distrito Federal, a Defensoria Pública, a comunidade, os arquitetos e urbanistas. O CAL entende que a arquitetura e o urbanismo têm papel fundamental no enfrentamento dos problemas da saúde pública, como a pandemia da Covid-19. O CAL entende que investir na melhoria das habitações precárias é investir em saúde pública, na segurança e no conforto de seus moradores, bem como na qualidade do espaço urbano. O CAL tem como propósito unir todas as forças para ampliar a Atis e torná-la, de fato, um direito de toda a população mais carente. Nós estamos nos movimentando para isso. E hoje o CAL Brasil assume os seguintes compromissos. Valorizar e tornar mais conhecida a arquitetura e o urbanismo, sensibilizando a população da necessidade dos arquitetos para a melhoria da qualidade de vida. Utilizar todos os esforços para transformar a Atis em política de Estado, da mesma forma que o SUS e a Defensoria Pública. Ajudar na produção de instrumentos, como materiais informativos sobre a Atis, para as prefeituras e estados implementarem a lei. Assessorar a Defensoria Pública na formulação da defesa jurídica para aqueles que não tiverem acesso à moradia por meio de políticas públicas. Financiar novos projetos pilotos de Atis em todo o país, por meio de novos editais de patrocínio. Fomentar o conhecimento da Atis nas faculdades e universidades, com atividade de pesquisa, extensão e residência Atis, estimulando a formação de alunos com foco na lei. O CAL acredita e sabe que é possível mudar o cenário de habitação do país. Este é um projeto para o CAL e um projeto para o Brasil. Faça parte desse movimento e contribua para fazer a Atis acontecer em todos os lugares, para que possamos juntos levar dignidade para milhões de brasileiros. E você, no que você acredita? Vamos juntos?